A segurança da sua casa é a segurança da sua família. A Moneybox disponibiliza de uma linha completa de circo elétrica, câmeras de vídeo monitoramento e alarme residencial. Visite nossa loja na Avenida CIS Brasil, nº 820, e deixe a sua casa mais segura. A Câmara Municipal de Itapes, através da Comissão de Orçamento, Finanças e Infraestrutura Urbana e Rural, em cumprimento à Constituição Federal, realizará na segunda-feira, 25 de setembro, a partir das 15h, no plenário Armando Gross, uma audiência pública para a apresentação, discussões e sugestões sobre o projeto de lei 032 de 2017, que dispõe sobre a elaboração da lei orçamentária para o exercício econômico e financeiro de 2018. Durante a apresentação do projeto de lei, será assegurado a todo cidadão ou entidade o direito de se manifestar sobre o projeto. E a partir das 18h, será realizado mais uma sessão ordinária no plenário Armando Gross, da Câmara Municipal.